São José, São José, moderno de vida, exemplo de fé, chefe escolhido da Sagrada Família de Nazaré. O Espírito Santo de Deus, gerou no ventre sagrado, o Filho do Onipotente, precisou de um pai ao seu lado. Nessa missão divina, São José foi chamado. São José, São José, moderno de vida, exemplo de fé, chefe escolhido da Sagrada Família de Nazaré. Com o coração cheio de amor, foi fiel à vontade de Deus. Cuidou da Virgem Imaculada e do Filho que logo nasceu. O seu ofício ensinou a Jesus que ao seu lado cresceu. São José, São José, moderno de vida, exemplo de fé, chefe escolhido da Sagrada Família de Nazaré. Amém. 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 Amém.